Há o terceiro canto consecutivo batido por Pizzi, golo de Gonçalo Ramos. Capceamento perfeito de Gonçalo Ramos, o melhor marcador da pré-temporada do Benfica. No seu festejo característico, Gonçalo Ramos a marcar, Pizzi a bater o canto. E Gonçalo Ramos a capcear muito bem. Vejamos a movimentação do Gonçalo Ramos. A desviar de cabeça, depois de se elevar a desviar de cabeça para o golo. Gonçalo Ramos, canto de Pizzi, Gonçalo Ramos marcou para o Benfica, frente à equipa do Lille. Ainda na primeira parte, grande passe de Pizzi, aqui em profundidade, a desmarcar Waldschmidt, minuto 40. Mas demorou muito tempo a chutar e já fez o desvio, praticamente em cima do guarda-redes do Lille. Perdeu o golo Waldschmidt. Ocasião para a equipa do Lille, David, no ferro, minuto 42. Novamente, canadiano para a defesa do Odisseias e depois Reinildo para Odisseias defender. Na segunda parte, Luís Araújo, minuto 58, atirou ao poste da baliza, então defendida por Elton. E na segunda parte, este grande pontapé do Tarapte, minuto 73, a arrasar o ferro. Tarapte a disparar de longe para fora. Benfica a vencer o Lille por 1-0.